É pra dançar no goladinho, goladinho Vem com seu vaqueiro, o original E toda vez que eu sinto o seu perfume Morro de vontade de fazer amor Tá gostoso, tá? Tá gostoso, tá? Quando eu te beijo me sinto nas nuvens Tô flutuando, ó Ai, beleza E tu és um arte que Deus desenhou Meu amor, vamos declarar pra você agora, ó Minha deusa, até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Minha deusa, até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Eita corra, bom danado Cê acha que não dança bem? Coladinho só Um, dois palavras pra cá Tô coladinho, bora Tô coladinho E toda vez que eu sinto o seu perfume Morro de vontade de fazer amor Quando eu te beijo Me sinto nas nuvens E tu és um arte que Deus desenhou Minha deusa, até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Minha deusa, até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Não vou mais me submeter A ficar mendigando o amor Cansei de sempre procurar E sempre ouvir desculpas É que o pior de tudo é que eu sempre falo e mudo de ideia E quando eu te vejo Eu me derreto todo Querendo teu beijo Querendo teu beijo e querendo seu corpo E mais uma vez Olha eu aqui quebrando a cara de novo Meu coração que vive em guerra Tá pedindo paz Bandeira branca pra você Eu não aguento mais Eu me rendo Aos teus beijos Meu coração que vive em guerra Tá pedindo paz Bandeira branca pra você Eu não aguento mais Eu me rendo Aos teus beijos Eu falo, falo que vou tomar vergonha na cara Eu jamais desisto Toda vez Que eu te vejo E que o pior de tudo é que eu sempre falo e mudo de ideia E quando eu te vejo Eu me derreto todo Querendo teu beijo E querendo seu corpo E mais uma vez Olha eu aqui quebrando a cara de novo Meu coração que vive em guerra Tá pedindo paz Bandeira branca pra você Eu não aguento mais Eu me rendo Aos teus beijos Meu coração que vive em guerra Tá pedindo paz Bandeira branca pra você Eu não aguento mais Eu me rendo Aos teus beijos Eu falo, falo que vou tomar vergonha na cara Mas desisto toda vez Que eu te vejo Essa é vaqueiro E que eu me rendo E essa é sucesso E quem gostou dá um grita Obrigado, gente Vem, com brisa Quem gostou é vaqueiro Do original Quando seu olhar cruzou com meu olhar Tentei e lutei pra não me apaixonar Me apaixonar Perdi minha cabeça, amor Fiz um charminho só pra te atiçar Fiz um charminho só pra te atiçar Devia mesmo era me entregar Me entregar Quero tanto seu amor Quando eu vim e foi love Me entreguei no love Quero ser seu love Quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Foi cenas de amor Quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Foi cenas de amor Foi cenas de amor Quando seu olhar cruzou com meu olhar Tentei e lutei pra não me apaixonar Me apaixonar Perdi minha cabeça, amor Fiz um charminho só pra te atiçar Que dia mesmo era me entregar Me entregar Quero tanto seu amor Quando eu vim e foi love Me entreguei no love Quero ser seu love Quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Foi cenas de amor Quero ter você Até o amanhecer Por viva Viva que eu vou Vem cenas de amor Vem cenas de amor Vem cenas de amor Ô, ô 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 O ensino é de amor O original Zé Vaqueiro O original Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar De outra pessoa querer me usar Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo, não tô recusando O problema não é você O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tô com medo de me entregar 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 Eu juro, Letícia, só queria saber pra onde é que você vai com esse mototaxista Volta pra minha vida, bebê Chama Zé Baquer Porque você foi me iludir Falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho Comprei duas eslogos pra gente tomar Tô te esperando aqui no bar Parcou sete horas, já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar Na pop vermelha tatuagem eu conheci de longe Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele mototaxista? Letícia, Letícia Eu só saio do bar com você ou com a polícia Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele mototaxista? Letícia, Letícia Só saio do bar com você ou com a polícia Letícia, Letícia Esperando aqui no bar Esperando aqui no bar Marcou sete horas, já são mais de onze Pensa que eu não vi você Pensa que eu não vi você passar Na pop vermelha tatuagem eu conheci de longe Letícia, Letícia Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele mototaxista? Letícia, Letícia Letícia Eu só saio do bar com você ou com a polícia Letícia, Letícia Letícia Pra onde você vai com aquele mototaxista? Letícia, Letícia 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 Só saio do bar com você ou com a polícia Letícia Letícia, Letícia Letícia Letícia, Letícia Letícia, Letícia Letícia, 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 Letícia Chama Zé Vaqueiro Mari Fernandes Só de imaginar Que eu deixei todo o meu amor em ti E dói só de pensar E só de lembrar Que eu me privei de provar amores melhores que o seu Que raiva que dá Queria poder voltar no tempo e evitar te conhecer Mas tudo bem a sua atitude serviu pra eu aprender Que você é alguém que ninguém merece conhecer Uma boca que nem uma boca merece provar Você nunca soube o que amar Você é alguém que ninguém merece ter na vida Uma memória que merece ser esquecida E só pra te lembrar Você nunca soube o que amar Mari Fernandes E só pra te lembrar E só pra te lembrar Que eu me privei de provar amores melhores que o seu E só pra te lembrar E só pra te lembrar E você é alguém que ninguém merece ter E você é alguém que ninguém merece ter na vida Uma memória que merece ter na vida Uma memória que merece ser esquecida Só pra te lembrar E você nunca soube o que amar O life É o Zé Vaqueiro O L coaster Maí Fernandes Maí Fernandes Máí Fernandes Vem com o Zé Vaqueiro Vem com Zé Vaqueiro Vai, Vem com o Zé Vaqueiro Original Errado, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só quer tá aqui do meu lado O cara nem sonha que ela vem me ver Atrás de prazer A rádio estresse, comigo ela esquece Imagina se ele soubesse Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei no teu cangote Chamas é vaqueiro Chamas é vaqueiro É mais uma do DJ Errado, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só quer tá aqui do meu lado O cara nem sonha que ela vem me ver Atrás de prazer A rádio estresse, comigo ela esquece Imagina se ele soubesse Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei no teu cangote Imagina se ele soubesse Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre Imagina se ele descobre Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei no teu cangote Vem com ser vaqueiro Original Original É o Zé Vaqueiro Original 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 Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade Tem nome Sou eu Meu coração ainda é teu E se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você 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 Deus é vaqueiro, ou original Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim, não quero atrapalhar Só me escuta, deixa eu terminar Saudade, tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu E se tu ainda não percebeu Vem como eu voltar pra você Vem como eu voltar pra você E voltar comigo, bebê Vem como eu voltar pra você 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 Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê É o Zé Vaqueiro O original É mais um ano do DJ Oh, 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 oh Pra apaixonar o seu coração Vem com Zé Vaqueiro Fica comigo, meu mel Tire o adeus das mãos Não me entregue a solidão, meu mel Porque eu preciso de você Lembra da nossa canção Dos nossos sonhos, enfim O que fazer de tantas coisas sem ter você Um pedaço bom de mim Meu mel, não diga adeus Que eu tenho tanto medo E ficar sem o seu amor E pra sempre ser um ser Só não vá, não saia de mim Que eu enlouqueço De vez Chega mais pra eu olhar No seu olhar E pedir mais uma vez Meu mel, não diga adeus Que eu tenho Meu mel, não diga adeus Original Original Apaixonar o coração Você vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro Meia noite Estou aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo Faz tempo que eu estou te olhando E te desejando E você sabe ficar disfarçando Pro seu marido Pro seu marido Pro seu marido não notar Eu sei você tava carente Pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Cê tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sente saudade Se sente carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Você vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro Meia noite Estou aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando E te desejando E você sabe ficar disfarçando Pro seu marido não notar E eu sei você tava carente Pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Cê tem meu WhatsApp Cê tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sente saudade Se sente carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou E no sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Cê tem meu WhatsApp E aí A gente faz amor A gente faz amor Pra apaixonar os corações Vem com seu vaqueiro Estouro das vaquejadas Olha o piseiro do Zé E todo mundo tá desconfiando E a gente se encontra em segredo Só porque eu tô te encarando Só porque você fica sem jeito Se alguém perguntar Eu nego até a morte Que é pra não dar azar Se é escondido Ou que tá dando sorte E deixa confidencial E fica comigo Fica comigo Fica comigo Ninguém precisa saber Amor só tem que ser vivido Amor só tem que ser vivido Eu nego até a morte Eu nego até a morte Que é pra não dar azar Se é escondido Ou que tá dando sorte E deixa confidencial E fica comigo E deixa confidencial E fica comigo Fica comigo E deixa confidencial E deixa confidencial E deixa confidencial E fica comigo Fica comigo Fica comigo Ninguém precisa saber Amor só tem que ser vivido Fica comigo 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 Alôzinho coreano, alôzinho coreano E o Zé Maquê, o original Hoje eu saio de casa cruzando meus dedos É dia de jogo, apostei todo o meu dinheiro Tô aqui tomando uma na mesa de plástico E o cachorrinho latindo pedindo churrasco Por ela eu virei um apostador Só pra ganhar o seu amor Rosa, rosa Foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de aposta Ô rosa, ô rosa Foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de aposta Junta a mala e vamos embora Junta a mala e vamos embora Acertei traduzões por ela Eu virei um apostador Só pra ganhar o seu amor Ô rosa, ô rosa Foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de aposta Ô rosa, ô rosa Foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de aposta Ô rosa, ô rosa Foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de aposta Junta a mala e vamos embora Junta a mala e vamos embora Junta a mala e vamos embora Se não avisou pro meu coração Que tava passando só de visita Que o lance ia ser passageiro Que o Avernavio cairia perfeito Pra mim Lavei a roupa de cama Mas o infeliz do teu cheiro tá entranhado em mim De geral na casa toda e do coração esqueci Fui no supermercado comprar o vejante que o meu acabou Mas o material de limpeza limpa sujeira Não limpa amor Lavei a roupa de cama Mas o infeliz do teu cheiro tá entranhado em mim De geral na casa toda e do coração esqueci Fui no supermercado comprar o vejante que o meu acabou Mas o material de limpeza limpa sujeira Não limpa amor Não limpa amor É o Zé Vaqueiro O original Você não avisou pro meu coração que tava passando Passando só de visita Que o lance ia ser passageiro Que o Avernavio cairia perfeito Pra mim Lavei a roupa de cama Mas o infeliz do teu cheiro tá entranhado em mim De geral na casa toda e do coração esqueci De geral na casa toda e do coração esqueci Mas o material de limpeza, limpa a sujeira, não limpa amor Lavei a roupa de cama, mas o infeliz do teu cheiro tá entranhado em mim Dei geral na casa toda e do coração esqueci Fui no supermercado comprar o vejante que o meu acabou Mas o material de limpeza, limpa a sujeira, não limpa amor Não limpa amor Não limpa amor Que o meu acabou Mas o material de limpeza, limpa a sujeira, não limpa amor Deus é vaqueiro Oh, original Oh, original Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer Mais tempo quero falar com você Desculpa parecer assim, não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu E se tu ainda não percebeu Vem com o meu volta pra você 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 É vaqueiro ou original Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim, não quero atrapalhar Só me escuta, deixa eu terminar Saudade, tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu E se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você E voltar comigo, bebê Voltar comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você E voltar comigo, bebê Vem com meu voltar pra você 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 É o Zé Vaquiro O original É mais uma do DJ É pra dançar agarradinho Chama Zé Vaquiro O original Por amor já fiz e farei tudo que eu puder Pra te amar até quando Deus quiser Também não esqueço as vezes que me perdo Se você tá comigo Eu tô contigo e sempre vou Tá tudo de mim que vale a pena Estar contigo até a última cena Que a nossa história nunca seja um dia Só saudades e lembranças Eu queria Te amar, te amar, pra miseria Podendo estar contigo todo dia Poder te ver Feliz pra sempre Trazer e valer A pena o amor da gente Eu falei Eu falei o original Eu também Também não esqueço as vezes que me perdo Se você Se você tá comigo Se você tá comigo Eu tô contigo e sempre vou Eu tô contigo Tá tudo de mim que vai a pena Tá tudo de mim que vai a pena Tá tudo de mim que vai a pena Que a nossa história Nunca seja um dia Só saudades e lembranças Eu queria Te amar, te amar, pra miseria Podendo estar contigo todo dia Poder te ver Poder te ver Feliz pra sempre Prazer e valer A pena o amor da gente O original O original Apaixonando o seu coração Um galo cantando no terreiro Anunciando que o dia raiou No rádio No rádio sai a voz de um violeiro Cantando seus casos de amor Longe da cidade pouca vaidade Alma e um coração sem dor Um beijafor moreno num dia sereno São coisas do interior Eles nunca vão entender O quanto a gente é feliz Morando na casinha simples No meio da mata só quem sabe diz O original O original Um galo cantando no terreiro Anunciando que o dia raiou No rádio sai a voz de um violeiro Cantando seus casos de amor Longe da cidade Longe da cidade pouca vaidade Alma e um coração sem dor Um beijafor moreno num dia sereno São coisas do interior Eles nunca vão entender Eles nunca vão entender O quanto a gente é feliz Morando na casinha simples No meio da mata só quem sabe diz Eles nunca vão entender O quanto a gente é feliz Morando na casinha simples No meio da mata só quem sabe diz Vem com o Zé vaqueiro O original O original Pra apaixonar o seu coração Vem com o Zé vaqueiro O original No momento meio assim querendo pensar a dois O meu tempo de solteiro já foi, sabe por quê? Eu tô querendo dividir o travesseiro E o egoísmo quero repartir ao meio Trocar metade de um abraço por inteiro E digo logo que nada de passageiro quero me aquietar Com alguém que possa me esperar pra um simples jantar Daqueles que a gente nem precisa combinar Que seja simples e barato ou num restaurante caro Mas que ela tenha sempre o mesmo brilho no olhar Se acaso estiver foi mais que um bom começo Porque achei com quem divide o endereço Com alguém que possa me esperar pra um simples jantar Daqueles que a gente nem precisa combinar Que seja simples e barato ou num restaurante caro Mas que ela tenha sempre o mesmo brilho no olhar Se acaso estiver foi mais que um bom começo Porque achei com quem divide o endereço Tô no momento meio assim querendo pensar a dois O meu tempo de solteiro já foi, sabe por quê? Eu tô querendo dividir o endereço E o egoísmo quero repartir ao meio Trocar metade de um abraço por inteiro E digo logo que nada de passageiro quero me aquietar Com alguém que possa me esperar pra um simples jantar Daqueles que a gente nem precisa combinar Que seja simples e barato ou num restaurante caro Mas que ela tenha sempre o mesmo brilho no olhar Se acaso estiver foi mais que um bom começo Porque achei com quem divide o endereço Com alguém que possa me esperar pra um simples jantar Daqueles que a gente nem precisa combinar Que seja simples e barato ou num restaurante caro Mas que ela tenha sempre o mesmo brilho no olhar Se acaso estiver foi mais que um bom começo Porque achei com quem divide o endereço Tô num momento meio assim querendo pensar a dor Tô num momento meio assim querendo pensar a dor Tô num momento meio assim querendo pensar a dor Tô num momento meio assim querendo pensar a dor Tô num momento meio assim querendo pensar a dor Desconta a dor Tô num momento meio assim querendo pensar a dor Interminar logo vai Termina logo vai Desconta a' raiva dele no colinho do pai Desconta a raiva dele no colinho do pai O original, é o original Ele não chega junto e deixa sozinho Não te dá carinho, ele só te pisa Que bicho vagabundo, tá em cima até das suas amiguinhas E eu sou a vingança que ele merecia Termina logo, vai Desconta a raiva dele no colinho do pai Desconta a raiva dele no colinho do pai Termina logo, vai Termina logo, vai Desconta a raiva dele no colinho do pai Desconta a raiva dele no colinho do pai Termina logo, vai Termina logo, vai Desconta a raiva dele no calinho do pai Desconta a raiva dele no calinho do pai Termina logo, vai amor Zé Maqueiro, quem vê histórias do meu coração A pura verdade, meu comandante Sucesso, menino! E quem te vê, quem te dá like Não tá visualizando sua saudade Não tá visualizando sua saudade E eu tô na cachaça que você bebe Eu tô na cama que você deita Não vai me esquecer, aceita Não vai me esquecer, aceita E você tá voando tão mal Essa superação digital É histórias sorrindo, histórias bebendo Histórias dançando E dorme chorando Tô dorme chorando E é histórias sorrindo, histórias bebendo Histórias dançando E dorme chorando E dorme chorando E ainda acaba me ligando E ainda acaba me ligando E quem te vê, quem te dá like Não tá visualizando sua saudade Não tá visualizando sua saudade Eu tô na cachaça que você bebe Eu tô na cama que você deita Não vai me esquecer, aceita Não vai me esquecer, aceita E você tá voando tão mal Nessa superação digital É histórias sorrindo, histórias bebendo Histórias dançando E dorme o quê? E dorme chorando E dorme chorando E dorme chorando E ela quer histórias sorrindo, histórias bebendo Histórias dançando E dorme chorando E dorme chorando Eu vi teus histórias sorrindo Histórias bebendo Histórias dançando E dorme chorando E dorme chorando E ainda acaba me ligando E ainda acaba me ligando Tava bom demais Pra ser verdade Eu te superando Nem ligando Pra sua felicidade Mas Foi só te ver na rua De manjadas com alguém Batei o desespero O livro me fez de refém Procurei outras bocas Para me desafogar Até gostei de alguém Mas não deixei Mas não deixei de te amar 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 Eu tô beijando ela Pensando em você Até que eu gosto dela Mas não deu pra te esquecer Eu tô beijando ela Pensando em você Pensando em você Pensando em você Até que eu gosto dela Ela mais não deu pra te esquecer Original E tava bom demais Pra ser verdade E eu te superando Nem ligando Pra sua felicidade Mas Foi só te ver na rua De manjadas com alguém Batei o desespero O litro me fez de refém Procurei outras bocas Para me desafogar Até gostei de alguém Mas não deixei Mas não deixei De te amar Amar Eu tô beijando ela Pensando em você Até que eu gosto dela Mas não deu pra te esquecer Eu tô beijando ela Pensando em você Até que eu gosto dela Mas não deu pra te esquecer Eu tô beijando ela Pensando em você Até que eu gosto dela Mas não deu pra te esquecer Eu tô beijando ela Pensando em você Até que eu gosto dela Mas não deu pra te esquecer Original 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 E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Será que é isso que estou vendo? Isso não tá acontecendo Eu deveria ter previsto Isso não tá acontecendo comigo Eu prometi nunca mais me apegar Jurei não me entregar Mas quando esse rostinho eu avistei Automaticamente me apaixonei Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou Dentro do meu peito só existe amor Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou E dentro do meu peito só existe amor Apaixonar os corações Esse é Zé Vaqueiro Do estouro das vaquejadas Vem com o Zé Vaqueiro Será que é isso que estou vendo? Isso não tá acontecendo Eu deveria ter previsto Isso não tá acontecendo comigo Eu prometi nunca mais me apegar Jurei não me entregar Mas quando esse rostinho eu avistei Automaticamente me apaixonei Se você se entregar Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou Dentro do meu peito só existe amor Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou Dentro do meu peito só existe amor Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou E dentro do meu peito só existe amor AdWear Do jeito que ninguém nunca te amou Mas desde o seu amigo None despoie do meu peito só existe amor Desde o seu amigo fast E não esquece Para todos os quais Para todos os quais Agora desde o meu peito só existe amor Pra apaixonar o coração, você é vaqueiro Que amor existia, eu já sabia, eu já queria Eu desejava, sonhava, tanto, tanto, um dia ter Um amor como você Pra amar todo dia, ter a sua companhia, outra metade Saudade, juntar com a solidão E trocar tudo por essa paixão Eu só não queria agonia de estar Madrugada fria, sol a te esperar De noite, de dia, essa vida vazia sem te amar Se você pudesse, não ia ser eu Se você soubesse o que aconteceu Depois seu destino cruzou, seu caminho comeu Foi amor, pra mim foi amor E o meu coração sentiu Quando te viu, se apaixonou Eu te amei, me entreguei demais Eu não mereço essa saudade A falta que você me faz Eu só não queria agonia de estar Madrugada fria, madrugada fria, sol a te esperar De noite, de dia, essa vida vazia sem te amar Se você pudesse, não ia ser eu Se você soubesse o que aconteceu Depois seu destino cruzou, seu caminho comeu Foi amor, pra mim foi amor E o meu coração sentiu Quando te viu, se apaixonou Quando te viu, se apaixonou Eu te amei, me entreguei demais Eu não mereço essa saudade A falta que você me faz Foi amor, pra mim foi amor Que o meu coração sentiu Quando te viu, se apaixonou Quando te viu, se apaixonou Eu te amei, me entreguei demais Não mereço essa saudade A falta que você me faz Fazer vaqueiro Quando acordo, lembro do seu rosto Do seu corpo Pertinho do meu Aquele cabelo bagunçado Nós dois deitados Em nosso quarto Lembranças que não saem da minha memória Que só agora Eu caí na real E não vai mais voltar Não tem por que lembrar Isso só alimenta uma saudade Que não vai passar Acho melhor seguir Não tem mais nada aqui Eu vou continuar Não vou mais insistir Porque não dei valor Pra todo o seu amor E hoje eu choro Com essa saudade Que já não me deixa em paz Não vai ter outro igual Nem tão especial Porque tudo o que hoje eu queria Era ter outra chance A paz Para voltar atrás E quando acordo Lembro do seu rosto Do seu corpo Pertinho do meu E aquele cabelo bagunçado Nós dois deitados Em nosso quarto Lembranças que não saem da minha memória Que só agora Eu caí na real Que não vai mais voltar Não tem por que lembrar Isso só alimenta uma saudade Que não vai passar Acho melhor seguir Não tem mais nada aqui Eu vou continuar Não vou mais insistir Porque não dei valor Pra todo o seu amor E hoje eu choro Com essa saudade Que já não me deixa em paz Não vai ter outro igual Não vai ter outro igual Nem tão especial Porque tudo o que hoje eu queria Era ter outra chance A mais Porque não tem valor Pra todo o seu amor E hoje eu choro Com essa saudade Que já não me deixa em paz Não vai ter outro igual Nem tão especial Porque tudo o que hoje eu queria Era ter outra chance A mais Para voltar atrás Não vai ter outra chance Não vai ter outra chance É lá num apartamento vazio Certeza tá passando frio Não é por falta de cobertor É por falta do meu amor E eu sozinho nessa casa Saudade aqui também não falta mais Orgulho de lá, orgulho de cá Não deixa ligar, não deixa voltar Mesmo que eu tente em outras bocas Que eu me enrole outros lençóis Nunca vai ser nós Nunca vai ser nós Mesmo que o seu ouvido ouça Um eu te amo em outra voz Nunca vai ser nós Nunca vai ser nós Por ele o rupis é barqueiro O original Ela num apartamento vazio Certeza tá passando frio Não é por falta de cobertor É por falta do meu amor E eu sozinho nessa casa Saudade aqui também não falta mais Orgulho de lá, orgulho de cá Não deixa ligar, não deixa voltar Mesmo que eu tente em outras bocas Que eu me enrole outros lençóis Nunca vai ser nós Nunca vai ser nós Mesmo que o seu ouvido ouça Um eu te amo em outra voz Nunca vai ser nós Nunca vai ser nós Mesmo que eu tente em outras bocas Que eu me enrole outros lençóis Nunca vai ser nós Nunca vai ser nós Nunca vai ser nós Olha pro tempo que você gastou Com quem não vale nada Trocou o beijo certo que era seu Por tanta boca errada E foi tentando e errando Que você viu que era eu Olha bem pra mim Ver o cara que você perdeu Se não houvesse amanhã O que você faria agora? Pisava no meu coração Nunca vai ser embora Se não houvesse amanhã O que você faria agora? Pisava no meu coração Nunca vai ser embora Não vai embora não Eu te aceito de volta no meu coração Não vai embora não Não vai não Não vai embora não Eu te aceito de volta no meu coração É o Zé Vaqueiro O original E o Pedro Sampaio Olha pro tempo que você gastou Com quem não vale nada Trocou o beijo certo que era seu Por tanta boca errada E foi tentando e errando Que você viu que era eu Olha bem pra mim Ver o cara que você perdeu Se não houvesse amanhã O que você faria agora? Pisava no meu coração Ou nunca mais Eu nunca mais cê ia embora Se não houvesse amanhã O que você faria agora? Pisava no meu coração Ou nunca mais cê ia embora Não vai embora não Não vai embora não Não vai embora não Que eu te aceito de volta no meu coração Não vai embora não Eu te aceito de volta no meu coração Olha, não vai embora não, não vai não, não vai não Não vai embora não, não vai não, não vai não Não vai embora não, que eu te aceito de volta no meu coração Um dia você vai ligar Um dia vai me procurar Um dia você vai saber Vai entender Que amar mais o que eu Ninguém te amou Um dia eu vou te esquecer Um dia alguém vai perceber Que o amor que você desprezou Não deu valor Um dia você vai se arrepender E sai da minha vida agora De uma vez vai desaparecer Eu nunca mais quero te ver Tente entender Que dessa vez é pra valer Vai, segue seu caminho Vai, me deixa aqui sozinho Sai, só não esqueça que um dia eu te amei Como ninguém te amou Já que você não deu valor Um dia você vai ligar Chorando vai me procurar Aqui pedindo pra voltar Um dia você vai ligar Um dia vai me procurar Um dia você vai saber Vai entender Que amar mais o que eu Ninguém te amou Ninguém te amou Um dia eu vou te esquecer Um dia alguém vai perceber Um dia alguém vai perceber Que o amor que você desprezou Sozinho vai Me deixa aqui sozinho Me deixa aqui sozinho Sai, só não esqueça que um dia eu te amei Como ninguém te amou Já que você não deu valor Um dia você vai ligar Chorando vai me procurar Chorando vai me procurar Chorando vai me procurar Aqui pedindo pra voltar É o Zé Marqueiro O Oriental Vontade que dá De sair de beber Não prestar De ser ruim De pisar Maltratar Mas eu só sei amar E amar Pessoa na minha vida Que não presta Eu quero amor No sangue dela Corre festa Só me atende Quando a vontade te pega Talvez Talvez Se eu fosse Um vagabundo Ela estaria na minha cama Toda noite Talvez Se eu fosse Um vagabundo Ela me daria mais beijos Do que coisas Ei Chega pra cá Chega pra cá Meu parceiro Zé Baqueiro Alô, Matheus e Calma Chega Chega E ô Vontade que dá De sair de beber Não prestar De ser ruim De pisar Maltratar Mas eu só sei amar E amar Pessoa na minha vida Que não prestar Eu quero amor No sangue dela Corre festa Corre festa Só me atento Quando a vontade te pega Pessoa na minha vida E Talvez Talvez Se eu fosse Talvez Se eu fosse Um vagabundo Ela me daria mais beijo Do que conheci E Mateus e Calma E Zé Baqueiro Eu vou Matar Vontade E Era Pra surra de cama Sinela Só quem levou Foi eu Na sentada Que ela deu Mordeu meu pescoço Fazendo gostoso Que arrepia o corpo Só de lembrar Queria de novo Sentir o seu corpo Ela é o copo Que eu quero levar E Eu vou Matar Vontade Naquela Sentadinha Descarada Gostosa Senta 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 Descarada Eu vou Matar Vontade Naquela Sentadinha Descarada Gostosa Senta 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 Descarada Senta 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 Descarada Eu vou Matar Eu vou Vontade Naquela Sentadinha Descarada Senta 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 Descarada Eu vou Matar Vontade Naquela Sentadinha Descarada Senta 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 Descarada Zé Zé Vaqueiro Original Zé Vaqueiro Original O Original Virtualmente Já não existe nós Pessoalmente A gente faz amor embaixo dos lençóis Quem vê seus stories Não sabe o que acontece quando tá em off Pra ficar comigo largo o camarote Atrás do meu love Atrás do meu love Tô bloqueada em tudo Por onde ela passa Queima o meu nome Mas adivinha aí onde ela dormiu ontem Adivinha aí onde ela dormiu ontem Tô bloqueada em tudo Por onde ela passa Queima o meu nome Mas adivinha aí onde ela dormiu ontem Adivinha aí onde ela dormiu ontem O original Quem vê seus stories Não sabe o que acontece quando tá em off Pra ficar comigo largo o camarote Atrás do meu love Atrás do meu love Atrás do meu love Tô bloqueada em tudo Por onde ela passa Queima o meu nome Mas adivinha aí onde ela dormiu ontem Adivinha aí onde ela dormiu ontem E vem Música Música